Pietra, Melhoras. Fala. Tá gravando já? Tá gravando já. Oi Pietra, tamo aqui no... Na BC, na verdade é Candela. Eu sou o Ronaldo. Ai, que fecha. Esse é o Alvarinho, o namorado dele. Meu namorado Alvarinho, quase me enforca. Queria mandar um beijo pra você, Pietra. Melhoras. Esse menino aqui não para de falar de você. Apaixonado pra... Alvarinho, para. Para, Alvarinho.